Na moção da savanida É essa parte que me emociona, gente! Amo, solteiro! Estico, português! Tem, tem, tem! A comunidade! Sim, só! Canta, solteiro! A luta continua, meu povo! Sou a voz que vem do dedo No carnaval sou mais um filho do salgueiro Quando o tambor ecoar No toque do aluxá No paraíso, quem quiser pode chegar Sou a voz que vem do dedo No carnaval sou mais um filho do salgueiro Quando o tambor ecoar No toque do aluxá No paraíso, quem quiser pode chegar Eu vi brilhar Não é nem o portal da imaginação A liberdade foi a tentação Provei um fruto proibido Além do infinito encantado Vaguei no meu delírio encarnado Doçada a ilusão foi o abrigo A minha verdade não tem nem caçou Quem diz o que é certo ou errado Diante do espelho Ninguém é juiz Maldade tá nos olhos de viver Será pecado esse meu jeito de viver Quem diz o que é certo ou errado Diante do espelho Ninguém é juiz Maldade tá nos olhos de viver Será pecado esse meu jeito de viver Nos rodam a paz Em nome da morte Nos rodam a trocação Eu já matei amor e beijosia Um povo armado de poesia Eu já matei amor e beijosia Um povo armado de poesia Segue em procisão E a intenção Do povo sem medo A força que vence o amor Na fantasia de cada reino Livre do peso da cruz Todo risco dentro tem a sua luz Salvei-me O seu bebê do diferente É pra te a alma dessa gente De pé-me em tinta Tromista, rapista, poeta E seu amor, poeta Que você entriva Sou a voz que vem do dedo No carnaval sou mais um filho do salgueiro Quando dão, dor e vó No toque do amor No toque do amor Isso é pode ser Sou a voz que vem do dedo Eu fui brilhar, eu fui brilhar O Éder no portão da imaginação A liberdade foi a tentação Provei um fruto proibido A lei no infinito encantado Faguei no meu delírio encarnado Não só a ilusão foi o abrigo A minha verdade não tem me castigo Quem diz o que é certo ou errado Que é de despeio, ninguém é juiz Maldade tá nos olhos de quem vê Terá pecado esse meu jeito de viver Quem diz o que é certo ou errado Que é de despeio, ninguém é juiz Maldade tá nos olhos de quem vê Terá pecado esse meu jeito de viver Um bom bom na paz em nome da morte No chão com a própria sorte Meu samba tem amor e rebeldia Um bom bom amado de poesia Meu samba tem amor e rebeldia Um bom bom amado de poesia Chega em procissão 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 O destino é maravilhoso Sandista, artista, moeta Me chamo profeta Joãozinho Vida Sou a voz que vem do jeito O cara do palestino Edson Pereira Aquele beijo no coração Meu país, o quem quiser pode chegar Sou a voz que vem do jeito O cara do palestino O cara do palestino O cara do palestino Meu país, o quem quiser pode chegar Sou a voz que vem do jeito O cara do palestino O cara do palestino O cara do palestino Meu país, o quem quiser pode chegar Eu vim brilhar Essa parte que me emociona Que show, Salgueiro!